Vamos falar agora sobre o auxílio emergencial. Com valores que variam entre R$ 150 e R$ 375, fica cada vez mais difícil alimentar a família. E não é por menos. Em algumas cidades, só para você ter uma ideia, o valor pago desta nova rodada do auxílio emergencial não chega a pagar nem a metade do que vale uma cesta básica. Porém, para a população que vive em condições de miserabilidade total, esse dinheirinho poderá de fato ser uma tábua de salvação. Mas, e aí? O que fazer com esse dinheiro? Esse é o assunto do dia a partir de agora no Pausa do Café. Muito bem, quando o assunto é economia, a gente sempre conta com o auxílio da nossa economista, Josi Gomes, que está mais uma vez conosco pela internet. Josi, muito bom dia, prazer em revê-la. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Josi, olha, certamente esse dinheiro é pouco para quem recebe e muito para quem paga. No caso, o governo federal que vai precisar de um aporte de mais de R$ 44 bilhões para atender exatamente essas necessidades daqui para frente. Qual é a sua análise? Bom, na verdade, assim, a gente não contava com um momento tão desafiador como esse. E há dois fatores importantes que a gente precisa buscar a solução. Primeiro, a vida, né? A gente precisa, a gente está na torcida para que amplie as vacinações, né? Que fiquemos imunizados. E o segundo, a economia. E a economia tem a ver também com vidas, né? De pessoas que têm que consumir, precisam sobreviver, têm que se alimentar. E o auxílio emergencial realmente é uma contribuição que colabora com as duas coisas. Tanto com a economia, porque esse valor realmente acaba contribuindo muito, né? Com a economia e com as vidas. É um valor inferior ao valor da vida. Eita, rapaz, olha pra pepinha. E, na verdade, esse valor, como você bem colocou, embora seja pouco, mas é alguma coisa para essas famílias, né? E o que fazer com esse valor? É preciso muita cautela, assim, na verdade, o mais importante é garantir a alimentação. Mas, ainda assim, é difícil, né? Porque a gente tem aí uma inflação, especialmente, de alguns produtos, né? Que acaba levando boa parte desse valor. Olha, a gente estava até discutindo aqui, até com o Peppa, né? O nosso querido Vaz, né? Que cinegrafista aqui no estúdio. A gente tem conversado bastante sobre esse assunto. E chegamos à conclusão da seguinte forma. Porque, ano passado, quem tinha uma certa reserva, né? O que a gente chamou aqui de gordura, digamos assim, até que sobreviveu. Até que levou aos tancos e barrancos, foi levando. Mas o problema é que essa gordura acabou, né? E aí, o que fazer, então, com uma situação como essa? Porque o auxílio, como eu disse, né? Vai ser bom em alguns casos, para quem, de fato, não tem renda nenhuma, zero. Chega, queira ou não, bom ou mal, pouco ou muito, pega um pequeno balãozinho de oxigênio, né? E aí, agora, o desafio é saber o que fazer para, de alguma forma, tentar render esse auxílio, né, Júlio? Isso, é. Sem dúvida, a prioridade, até porque o auxílio está sendo direcionado para pessoas que realmente precisam mesmo, né? Que estão no limite total de condição. Às vezes, até sem renda nenhuma. Muitas famílias vão depender exclusivamente desse valor. Então, sem dúvida, a prioridade é a alimentação. Alguns serviços serão suspensos por algumas companhias, como é o caso da água. Mas, assim, é muito complicado você fazer a conta em cima desse valor. Embora que o mais importante, realmente, é você garantir a alimentação. E aí, colocar na ponta do lápis mesmo, né? Na verdade, fazer uma pesquisa, buscar alternativas mais econômicas, priorizando os alimentos mais importantes também, substituindo alguns que sejam mais caros. Essas são algumas medidas que dá para fazer. O brasileiro, mais uma vez, tem que fazer mágica, né? Mas, buscar outros pontos de renda também, não. É muito complicado, Tiago. Falar desse valor, assim, do meu ponto de vista, deveria ser, sim, maior, até para garantir mais a sobrevivência do brasileiro, que a pobreza está batendo a porta, os indicadores estão mostrando aí. E a gente ainda tem um grande fantasma, além da inflação, a gente tem o fantasma da fome. Isso não é fato, não é fictício, não. Isso é real. Então, o ideal, realmente, é que as autoridades acompanhem criteriosamente esses dados e favoreçam alguma condição, né? Mas, Josi, na sua avaliação, como economista, estudiosa dos números, você acredita que, de fato, daria para manter o valor do ano passado, dos 600 reais? Daria, sim. Daria com um aperto significativo, porque, assim, nós precisamos fazer o dever de casa total. Nós não falamos aqui em redução de salários de determinadas autoridades. A gente não viu nenhum plano de redução nesses benefícios que são concedidos aos nossos gestores. Digam-se, de passagem aí, governadores, deputados, senadores. Imagina se a gente faz só uma continha básica, né? Se a gente começa a reduzir a partir daí. Se a gente consegue, né? Se há uma redução nesses benefícios e nesses salários, nesses rendimentos, com certeza haveria uma economia significativa. E aí eu estendo para todas as outras instituições que podem, sim, reduzir. A gente não pode falar apenas em cortar gastos do que precisa comer, né? A gente não tem... A gente está falando de vida de sobrevivência. Então, eu preciso fazer do dever de casa ampliando para todas as esferas. Todas, né? Todas. Judiciário, executivo. Todos eles precisam passar por esse processo de julgamento, de redução. É verdade. O cortar na própria pele é sempre o mais difícil, sobretudo para esses gestores dos municípios e também dos estados. Eu vejo todos eles reclamarem muito do governo federal, mas eu não vejo ninguém realmente em fazer um julgamento da máquina pública, do próprio custeio, diminuir cargos comissionados, abrir mão dos seus próprios salários, né? Um ou outro aqui, o aculástico, se não me faz na memória, tem um aí, um governador que abre mão do seu próprio salário, dando um exemplo nesse momento para... E nem a criação de um auxílio municipal ou de um auxílio estadual, né? Você tem linhas de crédito especificamente para pequenos grupos empresariais, alguns segmentos, mas ainda não é o suficiente para criar esse cinturão de proteção e de auxílio a essas pessoas aos mais necessitados. Você concorda? Sim, com certeza. E outro ponto também que deve ser observado é a arrecadação. Diminuiu? Porque esse é o fator principal. O governo repassa esses valores a partir das arrecadações. Então, a gente sabe que em alguns setores houve até um aumento significativo de arrecadação. Então, para equilibrar essa balança, é preciso que todos façam a conta. Isso sem... Porque eu posso sugerir aqui, ó, vamos fazer um orçamento considerando 150 reais. É mágica. Não tem... Você colocou desde o início o valor da cesta básica, não paga 50% dela. E aí a gente não pode deixar de fora os outros gestores que podem contribuir bastante se houver uma redução ou pelo menos não haja o acréscimo, né? Como em alguns casos está acontecendo. Sem dúvida. Em casa de ferreiros, pita de pau, né? Sempre assim. E no Brasil parece que esse ditado é mais comum do que se imagina, lamentavelmente. Josi Gomes, olha, mais uma vez, muito obrigado, tá? Que tenha uma ótima semana. Que seja uma semana aí, digamos assim, menos difícil, né? Para todos nós. Obrigado, viu? Se cuidem. Uma ótima semana a todos. Para você também, tá bom, Josi?